Hoje, na entrevista, eu converso com Oswaldo Mário Serra Truze sobre a sua vasta trajetória de pesquisa em história local e regional, história social e sociologia das migrações, entre outros temas. Oswaldo, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. É um grande prazer e uma honra recebê-la aqui hoje no Paideia. Eu que agradeço. Fico muito honrado aqui também de frequentar aqui esse espaço tão interessante. Nesse momento, você está aí com o lançamento de dois livros. Eu queria começar falando do primeiro, que é a tradução de Patrícios, sírios e libaneses em São Paulo, que agora está sendo publicado em inglês nos Estados Unidos pela University of Illinois Press. Essa é uma obra que não é exatamente nova. Ela é fruto, tem aí quase 20 anos ou um pouco mais de 20 anos já. Começou no seu doutorado. Eu queria que você a apresentasse brevemente, mas comentasse também essa permanência do seu trabalho de doutorado. Bom, essa é uma obra que eu comecei um pouco por acaso. Quando eu fazia meu doutorado na Unicamp, eu fui convidado para integrar uma equipe de pesquisa num instituto que se chamava IDESP, em São Paulo. E essa equipe de pesquisa, que é coordenada pelo meu orientador, que é o professor Sérgio Miceli, e pelo Boris Fausto, que é um historiador, eles me convidaram porque eles sentiam necessidade de estudar os imigrantes urbanos em São Paulo. Havia muita produção sobre imigrantes rurais, sobretudo discutindo a questão da transição do trabalho escravo ao trabalho assalariado na cafeicultura paulista, mas eles argumentavam o seguinte, bom, mas afinal de contas São Paulo é uma cidade tão cosmopolita, com tanta diversidade étnica, e ninguém estudou os imigrantes especificamente no meio urbano. Então, eles constituíram uma equipe e, na divisão do trabalho, acabou me sobrando os sírios e libaneses. Apesar de eu não ter uma gota de sangue dos sírios e libaneses, não tenho nenhum antecedente nessa linha, dessa origem. E não tinha um histórico de trabalho naquele momento também, né? Não tinha um histórico de trabalho. O que eu tinha é que, no meu mestrado, eu havia estudado, depois a gente vai falar disso sobre a história local, na qual os imigrantes italianos, sobretudo, desempenhavam um papel relevante. Então, eu havia, tinha entrado na coisa da imigração por essa via. Mas sírios e libaneses, para mim, era toda completa novidade. Então, o que eu fiz? Eu comecei a ler tudo o que havia sido escrito sobre o tema. Um pouco como o Rui Castro, que adora escrever biografias, fala, né? Primeiro, você precisa varrer tudo o que escreveram, para depois você começar a pensar o que você vai dizer de novo. Então, eu fiz isso e comecei a identificar que eles tiveram uma mobilidade socioeconômica bastante forte pelo comércio, né? Havia já uma obra anterior, que é importante, que é de um brasilianista, um americano, chamado Clark Norton, e ele dava mais ou menos os passos principais, né? Mas é uma obra datada dos anos 60, enfim. É até curioso, porque o Florestan Fernandes, ele ia escrever um livro sobre sírios e libaneses, e aí ele ficou sabendo o que esse americano estava fazendo, acabou desistindo do projeto. Bom, então eu comecei por aí e construí um texto que basicamente enfatizava as etapas pelas quais os sírios libaneses passaram em termos de inserção de mobilidade socioeconômica. Então, começam com o mascate, depois montam a chamada lojinha, né? Então, viram varejistas, depois alguns mais bem-sucedidos vão para o atacado, e os mais ainda vão para o... acabam virando empresários industriais. Tudo isso no ramo texto, confecções, armarinhos, por aí, né? Então, é uma trajetória ascendente. Depois eu notei, isso constituiu, vamos dizer, acabou sendo um capítulo do meu livro. Depois eu notei que muitos filhos de sírios e libaneses haviam ingressado em profissões liberais, na elite das profissões liberais, né? Então, eu comecei a pesquisar, peguei listas de formados das cinco escolas de elite das profissões liberais em São Paulo. A Faculdade de Medicina da USP, a Paulista de Medicina, a Faculdade de Direito, a Escola Politécnica e o Mackenzie. E notei que até 1930, tinha um pouco sobre o nome sírios e libaneses, mas depois de 30, isso começa a aumentar, aumentar, e eu fui até 1950. A partir dessa lista, eu comecei a entrevistar, fiz muitas entrevistas, mais de 100, para perceber que tipo de trajetória que propiciou, né? Então, o que eu vi? Eu vi que, para muitos imigrantes sírios e libaneses, que se deram bem no comércio, etc., a grande aspiração, de modo geral, isso é comum entre os imigrantes, você vê o filho como doutor. Então, de certa forma, eles acabam concretizando isso, porque acabaram se dando bem economicamente, podiam pôr os filhos para estudar em bons colégios, boas escolas, e acabam tendo, a primeira geração acaba tendo essa ascensão social. Então, isso constituiu mais um capítulo do meu livro. Depois, eu comecei a prestar atenção na coisa das identidades. Bom, todo mundo sabe, os sírios e libaneses são apelidados de turcos, não só no Brasil, em toda a América Latina. E aí eu falava, pô, mas esses caras vêm aqui, são tratados como turcos. Aí, de repente, isso, de uma coisa inicialmente com conotação pejorativa, isso vira uma marca positiva. Então, eu comecei a estudar isso e vi que, na terra de origem, são três elementos muito importantes para a constituição da identidade. A religião, a família e a aldeia. Então, isso vai, vamos dizer, dirigir muito, explicar muito da mentalidade desse imigrante aqui no país. Então, eu comecei a perceber que tem até um ditado que diz que quando o sírio libanês chega no Brasil é turco, quando ele abre uma lojinha é sírio, quando ele ficar rico é libanês, e quando ele se intelectualiza, vira árabe. Que é curioso que mostra um pouco essas transformações na identidade. Então, isso eu acabei constituindo um outro capítulo. Depois, eu percebi que havia extratos dentro da colônia que ficaram muito ricos e outros nem tanto. Então, eu escrevi um capítulo sobre as diferenciações no interior da colônia. Diferenciações entre sírios de um lado e libaneses de outro, que foram, sobretudo, exacerbadas com a questão do nacionalismo libanês a partir da década de 20, quando havia a perspectiva dessas duas nações se tornarem independentes, o que só ocorreu na década de 40. Diferenciações em relação à religião. Em geral, eles eram cristãos, mas tinham os libaneses, em geral, maronitas, os sírios, em geral, ortodoxos, os outros, melquitas. Isso para não falar dos muçulmanos, que é um outro grupo. E diferenciação em relação a como que a colônia casava. Os ricos procurando se reproduzir, se casando com ricos, enfim. Então, isso constitui um outro capítulo. Quando eu tinha essas quatro coisas escritas, surgiu a oportunidade de eu ficar um ano nos Estados Unidos. Então, o que eu ia fazer lá? Eu tinha que fazer algumas coisas. Primeiro, eu achava interessante eu comparar o que deram os estados, os sírios e libaneses nos Estados Unidos, com o que deu aqui no Brasil. Por quê? Porque eles se originaram de um mesmo local, pequeno. Então, a origem era relativamente homogênea. Então, eu podia, controlando isso, testar o efeito da estrutura social do acolhimento sobre as trajetórias deles. Então, o que eu descobri? Que uma coisa muito importante é se os sírios e libaneses chegaram, como eles se inseriram frente a outros grupos imigrantes. Então, no caso americano, eles tiveram uma inserção tardia. Chegaram muito depois, a imigração começou muito antes, já no começo do século XIX, e eles chegaram só no final do século XIX. No caso brasileiro, foi o contrário. Eles são praticamente contemporâneos do início da imigração em massa, embora não sejam o grupo étnico mais numeroso. Então, isso fez toda a diferença. Sobretudo em relação aos judeus. Por quê? Porque os judeus ocupavam o mesmo nicho econômico que os sírios e libaneses. Até os americanos tratam generalizadamente de etnias comerciais. Judeus, sírios e libaneses, armênios, chineses agora. Então, lá nos Estados Unidos, eles chegaram depois. Então, os judeus já tinham ocupado esse espaço e cumprido essa trajetória. Mascateação, lojinha, atacado, indústria. Aqui, eles chegaram antes. Os judeus só começaram a vir para cá na década de 20, 30. Eles sempre preferiram ou os Estados Unidos, ou quando tinha que ser na América Latina, a Argentina. Então, isso explica a trajetória maior, quer dizer, o sucesso maior em termos de mobilidade dos sírios e libaneses no Brasil do que nos Estados Unidos. A outra coisa que eu fiz lá em Chicago foi falar alguma coisa sobre a origem deles. Como é que eles... Porque quando o sujeito migra, ele não carrega só o corpo físico, ele carrega uma mentalidade, os valores, enfim. Então, eu tinha que dizer um pouco sobre como é que era isso lá. E foi ali que eu descobri, quer dizer, que, na verdade, eles não vieram, vamos dizer, como aventureiros, desgarrados. Eles tinham um projeto, eles tinham compromissos familiares. O que acontecia? Lá no Líbano e na Síria, na região que era conhecida como Líbano e Síria, eles perceberam que enviar um ou dois filhos à América podia fazer muita diferença em termos do status relativo nas aldeias. Porque esses filhos iam, conseguiam juntar algum dinheiro, enviavam remessas. Com isso, a família podia comprar uma propriedade rural maior, se dar melhor, aumentar o status, o prestígio, etc. Então, houve uma verdadeira febre em direção à América. Então, esses imigrantes que vieram para cá, eles vieram inicialmente com esse propósito. Não, eu vou lá, vou fazer um pé de meia, vou mandar remessa e depois volto. Só que aí não volta. Não volta porque o Brasil, e particularmente São Paulo, dava perspectivas de mobilidade mais importantes. E aí, sobretudo, quando o Eclódia, a Primeira Guerra Mundial, eles começam, ao invés de eles voltarem, eles que vêm trazendo primo, parente, tio, filho, sobrinho de lá, que é o que a gente chama de imigração em cadeia. Eles, diferentemente que a gente, quando a gente fala de imigrantes, principalmente a gente lembra dos italianos, tal, que vieram muitas vezes aqui para o interior trabalhar com a parte da agricultura, etc. Eles já vieram um perfil diferente. Eles já vieram justamente para se efetivar nessa questão do comércio, tal. buscar o espaço aqui. Mas, e como você estava relatando, a maioria deles tiveram muito sucesso, cresceram, acenderam diversas áreas. A política também, quantos são descendentes dessa área. E essa escolha, eles vieram particularmente para São Paulo, justamente por causa dessa oportunidade comercial que São Paulo tem, ou eles também foram parar em outros lugares do Brasil? Não, eles vieram, sobretudo, para São Paulo, mas se espalharam a partir de São Paulo para os sertões afora. Uma das coisas características, por exemplo, da revalorização da identidade, é que eles vão se apresentar como os novos bandeirantes. O que quer dizer isso? Vocês sabem, o bandeirantismo é uma marca, quase um mito fundador da coisa aqui de São Paulo. Isso, exatamente. E eles vão falar, não, nós somos, de certa medida, bandeirantes, porque a gente amplia os horizontes de São Paulo e leva as mercadorias, as novidades da capital para os sertões afora. Esses eram os mascates. É, os mascates, exatamente isso. Então, eu estava dizendo, eles são urbanos, mas as zonas rurais constituem um mercado importante para mascatear. Então, embora eles tivessem uma base urbana, eles mascateavam muito pelas fazendas de café e eram bem-vindos, porque muitas vezes o colono não tinha opção a não ser comprar no armazém do patrão, do fazendeiro. Então, passava a ser uma alternativa, né? É, quando chega o mascate é uma alternativa interessante. E há também um mito da própria habilidade deles de negociar. Exatamente, né? Que o negócio, eles têm uma habilidade triste. Bom, aí tem muitas histórias, enfim. E o Adilson toca em uma outra questão que eu sei que aparece no seu trabalho também, que é essa inserção política dos descendentes. E você fala, inclusive, numa sobre representação, né, Oswaldo? Então, eu, depois, quando eu voltei dos Estados Unidos, eu acabei indo por essa linha, porque é um pouco natural que famílias que tiveram uma ascensão econômica notável, cujos filhos entraram no mercado de profissões liberais, o que legitima uma certa competência, né? O cara ter um diploma de engenheiro, advogado ou médico. Porque, vejam bem, o comércio pode trazer muito dinheiro, mas o título de doutor traz uma legitimidade que o comércio não traz. O comércio, ao contrário, às vezes ele levanta até suspeita de ganho fácil, de coisa ilícita. O título de doutor, não. Ele traz uma... E isso é muito importante para a carrega política, porque você extrai legitimidade disso. Então, a entrada na política foi um pouco uma consequência natural. Inicialmente, a maior parte dos filhos e libaneses que entraram na política passavam pela faculdade de Direito, que é uma espécie de instituição credenciadora. Mas depois começaram a entrar na política e na Assembleia Legislativa ou na Câmara Federal políticos do interior de São Paulo que haviam sido prefeitos, vereadores e prefeitos nos municípios do interior. Então, é... E aí é uma avalanche, porque como eles estão muito espagados, estão muito disseminados... Eu entrevistei um cara que dizia, olha, qualquer buraco tem turco. Tem tudo quanto é... Então, tem trajetórias, assim, muito incríveis, né? Por exemplo, vou citar uma que é a do Jatene. Bom, o pai dele era mascate no Acre. Veio com o ciclo da borracha, mascatear. Ele se tornou um médico, uma referência, etc. Então, muitas trajetórias políticas... Bom, aí basta ver agora, né? A gente tem o Temer, tem um candidato que é o Haddad, teve... Bom, teve o Maluf. E não é só... Posso falar, por exemplo, da inserção dos cílios libaneses via política... Na política, via clubes de futebol, tipo, na Bia Bichedi, Vadielu e por aí vai. Enfim, eles estão no Rio de Janeiro, nas escolas de samba, estão muito enraizados. E se a gente fizer a conta, eu fiz essa conta na época que eu fiz o doutorado, entre quantos de origem tinha na Assembleia Legislativa e na Câmara dos Deputados em relação ao tamanho da colônia, eles estão sobre-representados. Em relação, por exemplo, a italianos, espanhóis, japoneses, etc. E até hoje existe uma migração de libaneses e sírios, né? Bastante intensa. A gente vê, por exemplo, ainda em São Paulo, né? Essa coisa, gente. Se andar um pouquinho na Avenida Paulista, você vai achar um monte de lojinhas que são desses sírios e libaneses mais novos, que continuam ainda fazendo essa migração. Eles fazem o mesmo tipo de trajetória? Esperam o mesmo tipo de coisa? Hoje mudou um pouco, porque a coisa da mascateação está mais difícil, porque há mais violência, o sujeito é assaltado. Então, hoje, normalmente, ele trabalha já para algum parente. E há uma diferença fundamental, que a imigração mais recente, sobretudo em razão da guerra civil no Líbano e agora da Síria, são grupos, sobretudo, de muçulmanos. Então, isso dá uma característica um pouco diferente em relação a essa imigração mais histórica de cristãos. Então, basicamente, isso que eu fiz. Mais recentemente, a convite do SEBRAP, eu escrevi um capítulo sobre muçulmanos em São Paulo, contando um pouco essa história. Então, é isso que compõe o livro sobre os sírios e libaneses. Por que eu acho que há uma permanência? Porque, de alguma forma, academicamente, o livro acabou se tornando uma referência. Todo mundo que ia estudar sírios e libaneses acabou passando pelo meu livro. E não só quem ia estudar sírios e libaneses, mas quem ia estudar imigrantes de modo geral. Então, na academia, isso acabou se constituindo... Ah, você vai estudar imigrantes? Você precisa ler o livro do Oswaldo, porque ali você tem todos os temas que são interessantes e serem tratados, etc. E também o livro teve uma corrida muito grande na Colônia, que se viu um pouco retratada. Eu, por exemplo, uns dois anos depois que o livro saiu, eu tive a oportunidade de receber um prêmio da Colônia, que se chama Prêmio 25 de Março. Que é muito significativo. E eu fui o primeiro que não era da Colônia a receber o prêmio. Fiquei muito honrado, porque foram três, vamos dizer, intelectuais, eu, o professor Aziz Abissaber e o Emir Sader. Então, quer dizer, eu fiquei... Falei, o que eu estou fazendo aqui no meio de tanta gente cobra? Então, eu acho que isso um pouco explica o interesse, e, por exemplo, o interesse dos americanos agora em ver traduzido o livro, que, enfim, fiquei muito contente. Oswaldo, o tempo aqui passa mais rápido do que o normal. A gente vai falar só desse livro, porque o nosso tempo já está acabando, depois eu falo do outro livro para quem tiver curiosidade, mas eu queria, para terminar, que você comentasse, o Adilson traz essa questão da imigração nesse momento. A gente sabe o tempo inteiro que a imigração hoje no mundo é uma questão bastante particular. No Brasil, a gente começa a receber ou recebe mais esses imigrantes dessa questão mundial. E tem também imigração interna, toda essa questão de estereótipo, de preconceito. A gente acabou de viver um pouco essa situação. Queria que você terminasse comentando um pouco a importância da gente estudar essas migrações, essas imigrações, para viver, para entender e para combater também, em momentos como esse, a violência, por exemplo, contra esses imigrantes. Então, as migrações acabaram se tornando um tema candente pela questão da globalização, pela questão da facilidade, do bagateamento dos deslocamentos. e também um pouco pela instabilidade dos regimes pós-coloniais na África, na Ásia e mesmo na América Latina. Então, eu acho que hoje a Europa e os Estados Unidos vivem um momento de fechamento das fronteiras, o que é lamentável, porque há uma espécie de amnésia social em relação ao fato de que eles esquecem toda a história pregressa deles de colonizadores, a história pregressa deles de impérios onde muitas das dominações foram exercidas e que contribuíram para esgarçar, vamos dizer, essas sociedades locais. E esquecem também que muitos dos xenófobos de hoje na verdade são descendentes de imigrantes do passado. Então, que também enfrentaram dificuldades, preconceitos, etc. No Brasil, eu acho que a gente vai... A gente está ainda um pouco abrigado, mas a gente vai chegar nisso. Essa crise da Venezuela acabou de mostrar isso. Quer dizer que a xenofobia, quando a coisa toma um volume grande, o Brasil ainda tem muito poucos imigrantes contemporaneamente. Mas quando a coisa toma um volume grande, isso vai inevitavelmente gerar preconceito, xenofobia, etc. Do meu ponto de vista, quer dizer, o ato de migrar é um ato fundamental, quase constitutivo do ser humano. Quer dizer, o ser humano tem o direito a emigrar, tem o direito a buscar uma melhor qualidade de vida onde ele achar que isso deve estar. Agora, os Estados nacionais nem sempre pensam assim. Querem, de alguma forma, restringir isso, delimitar. Então, é um problema. Eu acho que a gente ainda vai enfrentar muito esse tipo de dificuldade. Então, eu recomendo, acho que esse tema da imigração, ele tem que ser mais discutido. Porque, senão, a ideia mais imediata é a gente refutar. A gente falar, não, eu estou desempregado porque esse cara está roubando o meu emprego. Ah, o Brasil está assim porque esse cara está trazendo... Ele é estranho. Está trazendo culturas, valores diferentes. Ao invés de pensar o contrário, que o caldo melhora e enriquece. Exato. Então, eu acho que essa tarefa de valorizar uma diversidade étnica, eu acho que é bastante interessante e urgente. A gente espera recebê-lo aqui várias outras vezes para a gente poder continuar essa conversa. só para registrar, o outro livro que está sendo lançado é pela editora da Unicinos, que é o Imigração nas Américas, estudos de história comparada. A gente espera poder falar com mais tempo sobre isso. De qualquer forma, agradeço demais a participação. Acho que a gente pôde se aprofundar na questão dos sírios e libaneses e sobre imigrações em geral. Muito obrigada, Oswaldo. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado. Eu conversei com o professor Oswaldo Truze, que é professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFSCar, atuante no Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade. Esse Paideia agora fica por aqui. A gente volta na próxima terça-feira para mais um encontro com a cultura científica. Enquanto isso, você está convidado a acompanhar o Lab no Facebook, no Twitter ou, se quiser falar com a gente, pelo e-mail clicsciencia.ufscar.br. Muito boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto